É Pilarizou, o grito da geral, deixa ser lá Canta forte minha comunidade Deixa ser lá, e eu já quero muito amor Adô comunidade, canta forte Pilariz Vamos dançar caprichosos, arrebenta a bateria Chegou caprichosos, ei festa é show, sou gente humilde de coração Valente guerreira, seguido ideal, um mau sonho especial Chegou caprichosos, ei festa é show, sou gente humilde de coração Valente guerreira, seguido ideal, um mau sonho especial Um grito de liberdade é show, o negro quebrou Maior conclusão, tá tudo loucado, a casa caiu, botaram baixo Foi a solução, passo a passo surgiu, uma nova cidade Trilhando progresso, a moda francesa, na minha estação Me escura não tem, e o corpo de bem, pede proteção Senhor, serão as forças pra me enegar, mas minha fé, ninguém vai abalar Sou suburbano e não canto de lutar, com garra, com raça Que amor, lindado de esperança, eu vou deixar a vida me levar Socorro triste, eu só quero ser feliz De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Que amor, lindado de esperança, eu vou deixar a vida me levar Socorro triste, eu só quero ser feliz Mas eu volto, eu volto a ser criança, a brisa me leva, me faz viajar Socorro de minha eliminação, sinto na direção do meu lugar Morada, onde o samba estabeleceu, o caso de amor entre você e eu Sem dor, sem censura, sem discriminar, há de brigar O sol renascerá mais uma vez, no cintilatotal É pilares, o grito da geral Chegou caprichosos, em festa é show Sou gente humilde, de coração Valente guerreira, seguindo o ideal Um ao sonho especial Chegou caprichosos, em festa é show Sou gente humilde, de coração Valente guerreira, seguindo o ideal Um ao sonho especial Um grito, um grito de liberdade recuou O negro vibrou, com uma emoção Tá tudo loucado, a casa caiu Botar abaixo, foi a dor, passo a passo surgiu Uma nova cidade, criando progresso A moda francesa, na minha estação É o meu amor, se tem de fogo de almeida É de confeção É o meu amor, eram as costas Pra me renegar A minha fé, me lembrava lá Sou suburbano, eu vou cantar Com carra, com raça É o meu amor, me dado de esperança Eu vou deixar a vida me lembrar Tô por um tris, eu só quero ser feliz Com carra, com raça É o meu amor, me dado de esperança Eu vou deixar a vida me levar Tô por um tris, eu só quero ser feliz Mas eu vou Eu volto a ser criança A brisa treva, me faz viajar Tô por uma primeira indignação Sigo na direção do meu lugar Eu vou deixar o meu amor, por um tris, eu só quero ser feliz Eu vou deixar o meu amor, por um tris, eu só quero ser feliz De coração Meu Deus, eu vou deixar o meu amor, por um tris, eu só quero ser feliz Seguindo ideal, um sonho especial Chegou os rabichosos, ei, festa, show Sou Jesus, eu vou deixar o meu amor, por um tris, eu só quero ser feliz Obrigado